Fala galera, tudo beleza? Meu, eu tô aqui há 5 minutos tentando gravar esse vídeo, mas o vento não para. Eu cheguei a gravar a metade, aí eu notei que o áudio tava ficando uma porcaria. Tô recomeçando de novo, pra contar pra vocês sobre o curso de programação que eu produzi. Num vídeo anterior eu comentei que tava gravando esse curso e tal. E tô aqui pra contar um pouquinho sobre o que é esse curso e assim, os bastidores, né? Como é que foi a produção e quais foram as dificuldades e tudo mais. Bom, eu demorei 4 meses mais ou menos, contando desde o dia que eu tive a ideia, teve aquele estalo, até o dia que eu comecei a escrever as ideias, fazer um rascunho do que seria o curso completo, até o final. Então demorou 4 meses esse tempo todo aí. Eu dividi o curso em módulos, acho que todo curso é assim, mas são várias sessões e assim, o final do curso foi completamente diferente do que tava programado no começo, né? Eu acabei que pegava um módulo X e aí eu falava, nossa, isso aqui encaixaria outra aula sobre esse assunto. E aí eu movia assim, o currículo do curso, né? Ia pra frente, ia pra trás, eu movia e renomeava os módulos, criava novos, apagava. Eu acho que o meu rascunho tinha uns 10 módulos e o final do curso deve ter uns 40. Só pra você ter uma ideia. Bom, depois de quase 4 meses, tava meio chato já. Vou ser bem sincero. Você fica mais cansado, às vezes você não tem lugar certo pra gravar. Eu tentava gravar sempre no mesmo lugar, pra ficar com o mesmo som, mesma qualidade de som, mesma qualidade de vídeo. Mas nem sempre isso é possível, então você tem que acabar mudando de lugar e tudo mais. E olha o vento de volta aí. Vai ficar ruim esse vídeo. Mas acaba que nem sempre dá pra gravar nas condições ideais. Mas também tem o fato de que dá muito trabalho editar e fazer upload e colocar tudo na ordem certinha lá na plataforma que eu tô utilizando. Inclusive, eu vou aproveitar pra comentar isso. Eu tô utilizando a plataforma Udemy, ou Udemy, não sei qual que é a pronúncia correta. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira conhecer o curso. E caso você queira conhecer a plataforma também. Eu vou colocar aqui agora o vídeo de divulgação que eu fiz do meu curso. Olá, seja bem-vindo ao meu curso de programação. Meu nome é Lucas Caton e eu trabalho com desenvolvimento de software há 13 anos. Já trabalhei em empresas pequenas, já trabalhei em empresas muito grandes e desde 2013 eu trabalho como líder técnico de um projeto em uma empresa aqui na Austrália. Além de contribuir para vários projetos open source no meu tempo livre. No final desse curso, você estará apto a entender o que é uma linguagem de programação, desenvolver o seu próprio software utilizando a linguagem Ruby, criar páginas dinâmicas, inclusive aplicações com áreas restritas onde o usuário precisa se autenticar com login e senha, enviar e-mails através da sua aplicação, criar layouts mesmo sem ter experiência com design, negociar a venda de projetos caso você queira trabalhar como freelancer, saber qual que é o salário mais justo dependendo do seu nível e muito mais. Esse curso é organizado em capítulos e segue uma ordem a qual utiliza conceitos dos capítulos anteriores. Portanto, tente assistir tudo na ordem, a menos, é claro, que você já esteja familiarizado com determinado assunto. Alguns dos assuntos que serão abordados são introdução à programação e instalação das ferramentas necessárias, orientação a objetos, banco de dados, desenvolvimento web, Ruby on Rails, como colocar sua aplicação no ar e mais algumas aulas bônus. Eu criei esse curso para pessoas que nunca programaram na vida ou que têm pouca experiência com desenvolvimento. Portanto, não se preocupe. A gente vai começar bem do básico e você não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Com um pouco de dedicação, você estará apto para trabalhar profissionalmente com o desenvolvimento de software. Fique à vontade para dar uma olhada nas informações sobre o curso, inclusive nas aulas disponíveis gratuitamente. Até mais! Te vejo no curso! Só para explicar, talvez as pessoas tenham curiosidade de como é que funciona a Udemy, a Udemy basicamente é uma plataforma para você criar o seu curso online. Então eles permitem que você faça upload, que você suba os seus vídeos em qualidade alta, em qualidade HD, para você poder juntar tudo num curso só. E eles também ajudam você a divulgar o seu curso, o que é muito bacana. Principalmente se você não é uma pessoa conhecida, se você nunca produziu, nunca foi instrutor de nenhum curso antes, nem nada do tipo. A parte de monetização na Udemy eu acho muito bacana, eu acho muito justa. Você pode vender o seu curso de diversas formas diferentes, uma delas é você anunciar o seu curso para quem você quiser. Então vamos supor que você faça uma campanha, ou no Facebook, ou no Google, ou onde é que você queira fazer, ou no seu blog, por exemplo, ou no seu canal do YouTube, em qualquer lugar onde você possa divulgar o seu curso. Então se você vender o seu curso com o cupom que você cria, você ganha 97% desse valor. Os outros 3% vão para a Udemy, mas eu acho um valor muito justo. Agora, uma segunda forma de vender é através da própria, quando a própria Udemy divulga para você. É o que eles chamam de venda orgânica. E, bom, é uma coisa bacana para quem não tem como fazer divulgação, ou não tem saco, ou não tem tempo, ou não tem dinheiro. Você simplesmente deixa o seu curso lá e a Udemy vai vender para você. Obviamente que se você puder divulgar em paralelo é o ideal, você vai ter muito mais pessoas acessando e comprando o seu curso, mas você pode simplesmente deixar lá que eles vendem para você. A diferença está na monetização, né? Você vai ficar com 50% do valor, enquanto a Udemy fica com os outros 50%. Uma terceira forma de fazer isso é através de afiliados. Você não precisa buscar os afiliados, quem faz isso é a própria Udemy. E, se eu não me engano, os valores são 50% ou 40% para o afiliado, ou seja, a maior parte vai para ele, porque, afinal de contas, ele que fez a venda. 25% vai para o instrutor do curso, no caso eu, e os outros 25% vão para a Udemy. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que é isso mesmo. E tem algumas outras formas também, quando a Udemy faz promoções, etc. Então, são várias formas de vender e é bem bacana. Foi a minha primeira vez produzindo um curso, assim, do zero. Eu não tinha uma equipe, eu não tinha ninguém para me ajudar. Foi eu que fiz tanto a gravação, quanto a edição, quanto a divulgação. Eu que estou fazendo tudo. Não é a coisa mais difícil do mundo, mas é um desafio. Tem algumas coisas que você acaba precisando se adaptar ou aprender para seguir em frente. Principalmente motivação. A não ser que você esteja fazendo um curso muito rápido, de curta duração. No meu caso, o meu curso tem 7 horas. Então, você imagina que para chegar em 7 horas finais de vídeo, teve muito mais material bruto que eu gravava, errava. Ou eu falava alguma coisa que não fazia sentido, aí tinha que falar de novo. E depois você corta tudo isso na edição, mais da metade corta fora na edição. E tem todo o tempo que você gasta na edição, que é muito mais, é 90% do processo todo. Então, é muito mais do que simplesmente gravar. Então, eu diria que uma das coisas que você precisa ter muito é motivação, porque senão você não chega no final, você não grava e não coloca no ar o seu curso. Para quem está gravando um curso, eu queria passar uma mensagem de motivação que é muito simples. Dinheiro. Eu publiquei meu curso, tem mais ou menos umas 3 semanas, e já está entrando uma grana. Eu não estou rico ainda, infelizmente, mas está dando para vender. E assim, até mesmo através de vendas orgânicas, que são da própria Demi, está vendendo e está indo bem, sabe? É uma coisa, caso você esteja buscando uma coisa secundária para fazer, paralela com o seu emprego, foi o meu caso. Na verdade, é a minha terceira coisa, porque eu tenho meu emprego principal, eu também tenho como se fosse o meu segundo emprego, que é o Easy Bills, que eu já comentei aqui no canal. Então, o meu curso é a minha terceira coisa, né? É o emprego paralelo do paralelo. Mas, enfim, está sendo muito bacana. Uma outra técnica que eu utilizei para vendas também, foi anunciar um podcast. Então, eu paguei um podcast para anunciar, é um podcast diário, então eles anunciaram durante um dia só. E a parte bacana é que o valor que eu investi lá voltou 3 vezes esse valor. Então, tem uma grande chance de eu voltar a anunciar lá, ou até mesmo em outros podcasts. É uma coisa que eu estou pensando com calma, vendo onde faz sentido divulgar. Eu testei Facebook Ads, por exemplo, eu gastei 100 dólares, australianos, e eu não fiz nenhuma conversão, não tive nenhuma venda sequer. Ou seja, foi um dinheiro que eu joguei no lixo. Porém, no podcast, vendeu 3 vezes o valor que eu investi. Então, depende muito de caso para caso, depende qual que é o seu foco, depende do tipo de curso que você está vendendo, do nicho que você está buscando e etc. Então, não é uma coisa simples, não tem fórmula mágica, cada caso é um caso. Mas, de qualquer forma, no meu caso valeu a pena fazer um podcast, então é bem provável que eu volte a anunciar em mais podcasts. Bom, eu utilizei um Mac para fazer as gravações. Então, os softwares que eu utilizei foram o Quick Timing. Eu não utilizei nenhum software próprio para fazer screencast, mas eu utilizei o Quick Timing, que é um nativo que já vem no MacOS. E você pode gravar as telas. Eu utilizei o Final Cut, que já é meu editor aqui para o canal, então eu já sabia como é que funcionava. Eu já tinha as manhas para editar rápido e tal. Apesar que rápido eu deveria colocar entre aspas, porque não é rápido, demora. É bem chato até. Mas, fazer o que tem que fazer, né? Eu usei Photoshop para fazer as imagens e alguns títulos e algumas coisas. O que mais? Eu utilizei arquivo de texto puro, com editor de texto simples, para fazer rascunho, para anotar as coisas que ou eu ia falar no vídeo, ou só para eu lembrar mesmo, assim, sabe? Bati o olho ali, ah, tem que falar de tal coisa. Aí eu voltava e continuava gravando. Foram basicamente essas ferramentas que eu utilizei. Nada muito diferente, mas caso vocês tenham curiosidade, foram essas ferramentas. A Udemy também tem grupos no Facebook. Eu participo de dois grupos oficiais, que é um internacional e outro brasileiro. Esse internacional tem, acho que, umas 40 mil pessoas. O brasileiro tem umas 900. Então, você vê que é uma diferença bem grande. É por isso que eu participo dos dois. Os dois, eu acho que tem contribuições interessantes. Você consegue ver o que o pessoal está falando e tal. Se o seu foco é vender curso em português, o pessoal do Brasil, acho que faz todo sentido você estar lá. E é o motivo pelo qual eu estou lá também. O pessoal, tem uma comunidade bem ativa, assim, o pessoal comenta. Olha, gente, eu estou vendendo tanto. Eles colocam um print dos relatórios. O pessoal dá dica, fala o que funciona, o que não funciona. É um pessoal muito unido, porque, apesar de serem concorrentes, entre aspas, cada um tem um curso diferente, com foco diferente, com um target diferente. Então, não são exatamente concorrentes. E aí o pessoal se alia e todo mundo se junta para compartilhar dicas e manhas de gravação de curso, de divulgação e tudo mais. E todo mundo se ajuda e é muito bacana. O grupo internacional também é bem bacana. O pessoal faz exatamente a mesma coisa. Então, eu participo dos dois. E eu marquei o meu Facebook lá ainda para ver isso aí com mais prioridade, para ele sempre me mostrar, porque sempre tem coisa interessante para aprender e compartilhar também. Bom, então é isso. Esse vídeo ficou bem mais longo do que eu esperava. Se você tiver alguma dúvida de como é que é o processo de gravação, ou tiver alguma dúvida se vale a pena, se vale a pena eu já te respondo agora. Vale. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo, sem exceção. Tem alguma coisa que você é bom, que você gosta de fazer, que você pode ensinar, e ainda pode fazer um dinheiro com isso. Não é sensacional? Então, manda ver se você tiver interesse em gravar um curso. Provavelmente, se você assistiu até aqui, você tem pelo menos um pouquinho de interesse. Então, manda ver. Tira essa ideia do papel. Vai em frente, que vale a pena. Eu tenho certeza que seu curso vai ser um sucesso. Ó, parece frase de autoajuda. Então é isso. Um grande abraço para todo mundo e até mais.